Fiquei a primeira moto com 5 anos de idade e dali pra frente comecei a treinar na brincadeira, brincando, me divertindo, até que fiz minha primeira corrida. Ganhei uma moto mais forte, eu tinha uma TT i50 e depois eu fui para uma KLX 110 e dali tudo começou. Corri minha segunda corrida, que foi a primeira corrida séria, disputando pela Copa, dali pra frente foi tudo correndo. O que eu acho dessa temporada de 2022? Uma temporada bastante difícil, com bastante pilotos novos, bastante safra de pilotos em diferentes tipos de categoria. Uma temporada boa. Minha expectativa é, tenho que melhorar muito mais ainda, tem muita coisa pela frente, tenho que treinar, me dedicar nos treinos, para ter uma base forte para um futuro, se Deus quiser, ser um campeão brasileiro, sabe ir para os Estados Unidos. Tenho que melhorar muito mais ainda, tenho muita coisa pela frente, tenho que treinar, me dedicar nos treinos. Eu me inspiro muito no meu pai, ele foi campeão estadual em 2009, motocross, velocross, ele teve uma experiência grande em moto, né, envolvido no esporte. E estamos indo, hoje em dia, ele me treina, ele que me fez gostar de moto, né, desde pequeno, e eu me inspiro bastante nele.